E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu sei que é pra vocês qual é o Ben 10.000 mais forte da série do Ben 10. E hoje eu não estou sozinho, pessoal, eu trouxe um parceiro meu aqui pra participar do vídeo também. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao canal do Lukezinho. Isso mesmo, hoje o Lukezinho me convidou pra participar desse vídeo que eu tenho certeza que vai estar muito massa. E pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Leite, o pioneiro do conteúdo de Ben 10 aqui no YouTube. E assim como o Lukezinho, eu faço parte da União 10 ali, né? A união dos youtubers que falam de Ben 10 no Brasil. E é uma honra estar aqui no canal do Luke, que é um parceirão meu aí. Então, tamo junto. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom pessoal, então vamos lá. Em Ben 10, tá recheado de futuros e isso já é um senso comum. Muitas dúvidas a respeito do futuro do Ben foram geradas. Uma delas é qual é o futuro do Ben, né? E até o momento é o Ben 10.000 de Omniverse. Mas o futuro do Ben muda dependendo aí das suas decisões. Então quem sabe se o Omniverse tivesse continuado, não veríamos outra versão, né? Do Ben 10.000. Bom galera, esse vídeo aqui vai esclarecer de uma vez por todas, tá? Quem é o Ben 10.000 mais poderoso? E temos três versões. O Ben 10.000 do clássico, que aparece no episódio com o mesmo nome. E volta a parecer ainda mais velho no episódio do Ken 10. Aí tem o Ben 10.000 e o Ben 10.000 de Omniverse, né? Bom galera, cada um tem um seu diferencial próprio. Mas vamos comentar e analisar eles. Mas primeiramente, só lembrar de uma ressalva aqui. O porquê do Ben 10.000 do clássico e o Ben 10.000 pararam de ser o futuro real. Isso é importante citar. Porque tem gente que acredita, erroneamente, tá? Que o Ben 10.000 é apresentado aí no clássico ao mesmo apresentado no Omniverse. E não. O Derek falava que sim, que o clássico do Ben 10.000 e o Omniverse são os mesmos. Mas essas informações é refutada e levada como mentira, tá? Levando em conta que o Ben 10.000 do clássico deu bolo de aniversário pro Ben de 10 anos pra ele dar aí pro aniversário do Vomax. Coisa que aquele Ben 10.000 não tinha feito. Logo, aquele Ben 10.000 do clássico pertence a uma ramificação temporal onde ele não deu o bolo. E o Ben Prime deu graças a ele. Então não faz sentido o Ben Prime virar ele e muito menos ele virar o Ben 10.000 de Omniverse mais pra frente. O próprio Matt Wayne já diz que dá pra considerarmos ambos como versões de futuros alternativos e não os mesmos. Então realmente, tá? Não dá pra crer no Derek dessa vez. Já com o Ben Supremo, buraco mais embaixo, tá? Ele no episódio do Ben 10.000 retorna, é dito, tá? Como ser o real futuro do Ben. Mas o paradoxo disse que seria se nada impedisse. E a gente sabe que as decisões do Ben afetam o futuro. Logo, todo esse desenvolvimento do Ben no final de Supremacia Alienígena e Omniverse faz o Ben Supremo não ser o real futuro. E até o momento, o real futuro do Ben é a versão de Omniverse. Embora, claro, o futuro poderia mudar. Então agora que deixamos bem claro, tá? Bora ver aqui qual é o mais poderoso. Começando pelo Ben 10.000 clássico. Que demonstrou ser muito imponente, né? No começo ele era mais rígido e sério. Só que ele amoleceu, né? Que ele entendeu que às vezes é bom ser o Ben. E o Ben 10.000 clássico, ele usa e abusa do controle médio. Ele faz uma jogada de batalha bem inteligente com isso. Usa uma sequência de trocas rápidas usando o potencial de diversos usagens para acabar com o inimigo. E o papo é ainda mais além. Já que ele busca seus usagens com nanotecnologia. O que deixa ainda mais poderoso. Como vimos com o XR8. Ele pode analisar perfeitamente o exocrânio e já deduzir o que ele é. Passamos para o Ben Supremo. E bem, ele tem um diferencial interessante. Ele não vira usagens. E sim, ele ganha os poderes deles. E às vezes o seu corpo é transmutado para aderir a esses poderes. Como vimos, quando ele ganha os poderes do Enormousor Supremo, ele fica gigantão. Embora todos os Ben 10.000, eles tenham algo que quebra a lógica de perto do Azimuth. Esse é o mais pesado. Porque vejamos. Alterar biologicamente os usados com nanotecnologia. Isso é uma alteração que foge do padrão convencional. Então sim, é contra as regras, por assim dizer. Mas é algo leve. Aí o Ben 10.000 de Omniverse faz fusões. Outra coisa que foge do propósito, já que você não vai estar sentindo na pele o que é ser uma espécie. E sim, sentindo na pele como é ser um ser que não deveria existir. E o fato do Ben Supremo ganhar os poderes sem realmente virar os aliens, é o que torna mais quebra de regra. Já que ele não vai sentir na pele o que é ser outro ser. E sim, é como ele ser ele mesmo tendo o poder de outro ser. Confuso, mas espero que vocês tenham entendido. Então basicamente o Ben Supremo seria um super humano, digamos assim. Podendo usar o potencial de cada alien em uma biologia humana. Tipo, se ele ganhar os poderes do Arrajato, como ele fez no episódio. Ele vai voar e parar uma grande nave, bem grandona, usando os poderes do alien. Mas não vai ganhar características biológicas da espécie. Como por exemplo, as asas dos Aerofibianos. Mas em outros casos sim, ele adere a determinadas características. Como dito, quando ele ganhou os poderes do lado do Anomossoro Supremo. E tal, ele ficou enorme. Muitos dizem que isso de não virar os Aerofibianos o torna chato. Se é chato ou não, eu já não sei. Mas realmente é o pezinho. Tipo assim, realmente na minha opinião assim, eu não gosto muito dessa web do Ben Supremo. É interessante isso aqui só na teoria. Agora na execução não ficou tão legal, entendeu? Mas é realmente, é o pezinho mesmo. Bom galera, agora vamos ver aqui o Ben 10.000 de Omniverse. Sim pessoal, o de Omniverse. E essas respostas são claras, tá? Você pode discordar, mas tudo indica que ele é. Contrafaz no argumento, isso é claro. O Ben 10.000 clássico teve o Omnitrix evoluindo junto com ele. E grandes aprimoramentos. O Bel Supremo mesmo podendo ganhar os poderes sem virar os aliens. E o Inu dizendo que isso era intrigante pra ele. Mas mesmo assim, o Ben 10.000 de Omniverse no total é muito poderoso. As combinações de fusões poderosíssimas que ele pode fazer poderia acabar facilmente com muitos seres. O Atômico X, por exemplo, não é o mais poderoso que o Alien X sozinho, né? Mesmo assim, ele é um equilíbrio perfeito e uma lição, né? Mostra como usar poderes atômicos cosmicamente e com maestria sem exceção de saco do Bélico da Serena. Quando não vira o Alien X, ele tem que pedir permissão no Bélico da Serena. Só que ele tá bem melhor em fazer isso. E ainda assim, seria bem mais prático não ter que pedir, não é? E o Atômico X entrar nessa. Como um ser que combina os dois aliens mais poderosos conhecidos e uma fusão equilibrada perfeita pra assalar muita bunda aí de muito vilão, cara. Podendo reduzir as coisas e átomos facilmente, criar buracos negros. Teleporte Santana e uma força massiva como visto que com um peteleco ele jogou o Vilgax pra longe. Bom, galera, em fusões não usadas, é confirmado que ele poderia usar o Clocktomic. Justão de Clockwork com Atomic. E em português seria contra-atômico. Contra-tempo, né? Com Atômico. E, cara, imagina o estrago entre o equilíbrio de poder atômico do segundo alien mais poderoso, junto com os poderes do Contra-tempo, que com sua cronocinese, ele restaurou o Multiverso, revertendo o efeito Sotubro. Imagina o equilíbrio disso, cara. Outra coisa que dá ele a vitória também é o fato dele poder virar um alien único se ele quiser. Logo, se ele quisesse virar o Alien X normal, ele poderia. O Biometrix é um Duo Omnitrix Seisten e é muito complexo. Então aí, mano, vitória pro Ben 10.000 de Omniverse. Bom, galera, tem o Ben 10.000 do Reboot também, né? Bom, mas nem especifiquei muito dele porque, mano, o bichinho é sem sombra de dúvidas o Ben 10.000 mais fraco apresentado. E dá pra atender isso graças ao backstory dele. Faz sim sentido o que o Reboot quis trazer, até pra diferenciar, né? Um Ben 10.000 gordo, cansado de ser um herói, com o Metrix todo travadão, tanto que ele demorou demais pra conseguir virar um Macaco-Aranha, né? Tudo isso acarreta pelo fato de ele ter perdido o Romax e isso fez o Ben sentir um vazio, né? E faz sentido, mas como o Azimuth dizia pro Ben Prime, você pode chorar as perdas ou aprender com elas. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram, já deixa aquele like, inscreva-se no canal aqui do Lukezinho. Também dá uma passada no meu canal. Vamos me ajudar aí a bater a meta aí de 200.000 inscritos, né? Eu tô buscando muito essa meta, chegar a ela. É que pra mim, chegar aos 100.000 já foi uma marca muito massa, né? O Lukezinho tava comigo na hora que eu bati. Foi da hora demais, aquela live lá que eu fiz com Mosquita. Aí tava aí, Luigrão, Zocay. Ai, cara, foi muito bom. Mas tô em busca aí 200.000, tô esperando aí a plaquinha chegar também, né, galera? Essa plaquinha dos 100.000. O Lukezinho já ganhou, né? Porque o Lukezinho é o cara, o Lukezinho é fera demais, né? Mas é isso. Assiste também o vídeo que o Lukezinho participou do meu canal, que foi o vídeo de águias que deveriam ter a fama suprema. O Lukezinho vai deixar aí no card. Mas é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro aqui do Lukezinho. Eu acho que o Lukezinho tem membro, né? Ativa o sininho, falou e tchau! Eu posso me tornar uma voz de rapido e feroz. Posso estar na hora de virar herói. Além da consciência, longe da onipotência. Você é mais forte que esse mundo já viu. Não são 10 nem 6. Eu sou 10 mil. Diversos destruídos e extintos para nós. Isso é só um relógio. Eu sou 10 mil.